A influência do synthpop no K-pop. Oi pessoal, eu sou o Anders, mas pode me chamar de Dress, depois de muito tempo eu estou aqui, né? Muito tempo sem gravar, porque tava na faculdade, terminei a faculdade, agora estou formado em rádio, tv e internet. E aí do nada veio um foguinho assim, sabe? De querer voltar a fazer conteúdo, a querer voltar a falar de K-pop. E algumas coisas me despertaram nisso pra voltar pra cá. Vocês sabem que a coisa que eu mais gosto é de verificar ali nos clipes as cores, o que cada coisa fala, a semiótica das coisas, o que aquele objeto pode significar, o que aquela cor pode significar. E aí nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar, eu continuava assim com várias ideias na cabeça. E agora eu voltei, porque uma pessoa até que teve uma cupinha nisso. Eu fui chamado pra fazer um podcast com o Meia1, que caso você não saiba ele faz streams na Twitch. E bom, ele começou a fazer um podcast chamado Fio da Meada, ele me convidou pra falar sobre K-pop. Porque eu tô aqui desde 2012 ouvindo K-pop. Foda. No dia que tá saindo esse vídeo, é o dia de gravação do podcast ao vivo lá na Twitch do Meia1. Então é só você entrar em twitch.tv barra o Meia1, acho que é às 9, alguma coisa assim. E aí a gente vai estar lá, uma hora e meia, duas horas, falando só sobre K-pop. Ele falando o que ele sabe, as dúvidas que ele tem, eu falando tudo que eu sei. E um pouco da história do K-pop aí, né? Desde os anos 2000, final dos anos 90. E bom, vai lá ouvir. E caso você já tenha aqui no futuro, né? Já passou o dia da gravação do podcast. Se tiver saído no canal do YouTube ou no Spotify, que também tá lá. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês ouvirem. Enfim, agora vamos pro vídeo, né? A influência do synth-pop no K-pop. Mas Dress, o que é synth-pop, velho? O que é isso? O synth-pop é uma vertente do New Wave. Mas o New Wave, ele vem de outras características também. Do art-rock, do rock, da música eletrônica e da música disco. Ou seja, numa timeline, primeiro tem a música disco, música eletrônica, o rock, o art-rock. Disso aqui as pessoas fizeram o New Wave. E do New Wave, as pessoas fizeram o synth-pop. O synth-pop, ele nasceu ali no Reino Unido e no Japão no final dos anos 70. E se popularizou cada vez mais ali nos anos 80, né? Ele trazia uma característica mais futurista, ligada à tecnologia, o homem e a máquina. E isso aí tudo chamava muito a atenção, porque estava em alta, né? E se falava muito o que é o futuro, o que será os anos 2000, o que é o futuro. É tudo máquina, é tudo robô, como que é isso? Então, tanto a música quanto os clipes, eles utilizavam muito dessa característica mais tecnológica, futurista. Então tem muitos clipes com grades, assim, com programação, com coisas 3D. E as músicas, você sente ali que tem uma coisa que não é um instrumento. É um som diferente, não é um violão, não é uma guitarra, é os sintetizadores. Mas, Dan, o que são os sintetizadores? O que é isso aí que eu não conheço? Os sintetizadores são instrumentos musicais elétricos, que pelas ondas eletrônicas que eles transmitem, fazem sons. E esses sons podem imitar sons de instrumentos reais, de guitarras, violões, pianos, de tudo. Ou então ele pode fazer ali novos sons que não é possível fazer com nenhum instrumento. E a aparência dele é como um teclado, só que ali você pode ver que tem um painel em cima com vários botões. E é ali que você vai começar a configurar para que esses sinais elétricos virem sons. E esses sons podem ser, ou não, de instrumentos que existem, ou que não existem. Os principais nomes do sintipop dessa época, ali dos anos 80, é principalmente o Kraftwerk, que foi o primeiro grupo que fez a música de sintipop com os sintetizadores. Foram eles que são ali os promissores, eles têm que ser referência nesse gênero musical. Eles têm uma visão muito mais da conexão do homem e a máquina, do homem e a tecnologia. A gente vai se juntar, a gente vai virar um só. Então é isso que eles representavam muito nas músicas e nos clipes. O segundo é o Depeche Mode, não sei se você conhece, né? Eu lembro de ter escutado isso na faculdade para aulas de áudio. E ele traz um visual bem mais conceitual do sintipop nos clipes, mas a música em si você vê a presença ali dos sintetizadores. O outro nome é o Gary Neumann, que ele se caracteriza mais ali pela sua performance no palco, né? Além da música em si, ele tinha uma performance muito verdadeira ali no palco. Ele realmente marcava todo o show que ele fazia. Eu trouxe aqui alguns nomes mais antigos, mas eu vou trazer aqui um nome que provavelmente você conheça aí, né? Que para quem nasceu aí em 2000, sei lá, no final dos anos 90, conhece essa música, que é Fireflies, do Owl City. Eles usam sintetizadores ali na música, só ali para você ter uma ideia de como tudo isso funciona numa música que provavelmente muita gente conheça. Agora vamos para a onda do sintipop no K-pop, né? Como tudo isso começou. Eu coloquei aqui algumas músicas e eu coloquei em ordem cronológica, né? Ou seja, em ordem de lançamento. Então a gente vai ver uns K-pop antigos até o K-pop aqui de 2020, né? A gente vai em 2021, mas 2020 estava logo ali. Mas é isso. Vamos voltar para o K-pop em 2011, onde o Tiara lançava Rolly Polly. Ela simplesmente foi a música mais baixada de 2011, com 4 milhões de downloads, além de 2 milhões de vendas do álbum em si. Do caralho do álbum, sabe? E para quem é K-pop antigo, sabe a dancinha do Rolly Polly, né? Rolly Polly, Rolly, Rolly Polly. 2012, IU and Fiesta, Sea of Moonlight. Essa aqui é uma música de pré-debuto do Fiesta. Enquanto a IU já tinha aí sua carreira se consolidando ali nos anos, ali 2012, o Fiesta ia debutar ainda. E antes a empresa virou e falou assim, opa, vamos fazer um feat e vamos tentar fazer uma música para o verão. Então, se você escutar essa música, você vai perceber que além do uso dos sintetizadores, né? Que eu falei aqui anteriormente, tem muito essa vibe de verão coreano, né? Foi lançada ali em julho, provavelmente, para hitar aí nas rádios. Em 2015, temos o nosso incrível álbum. Esse álbum, se eu pudesse, estaria ali na minha prateleira de álbuns, porque eu quero muito comprar aqui a Reboot, né? O álbum Reboot, que tem o single I Feel You, do Wonder Girls. Se você pegar esse álbum para você escutar do começo ao fim, você vai sentir essa vibe de synthpop, de disco, de citypop. Cara, esse álbum é perfeito, apenas escutem. Em 2015, a Billboard colocou esse álbum como o segundo melhor álbum do ano. E além disso, ficou como o quarto melhor álbum de K-pop dos anos de 2010 até 2019. Ó, Wonder Girls, com Reboot, faz tudo pra gente. Vamos pra 2016, com Platonic Love, do Snooper. Eu fiquei muito surpreso, porque eu não me ligava, eu escutava muito essa música, mas eu não sabia que tinha tão pouca visualização no YouTube. E é uma música muito boa. Com um pouco mais de um milhão de visualizações, o Snooper lançou esse álbum, né? O álbum para Platonic Love, com esse single, que também se chama Platonic Love. E pra mim, é uma das minhas músicas favoritas de todo o K-pop. Logo quando começa a música, você já sente aquela vibe de Ahá, take on me, sabe? Além do clipe ser ali um misto de retrô com atual. Então a gente tem muito o estilo de VHS no clipe, mas a gente também tem ele em HD. Assim, perfeito, o Snooper faz tudo também. Essa música realmente é muito... Eu gosto muito dela, velho. Em 2017, também temos Snooper, mas agora com Back Hug. Em 2017, o Snooper fez esse comeback, né? Mas não é tão felizinho, tão romancezinho, igual Platonic Love, né? Aqui a música, ela também fala de romance, mas de um jeito mais pesado ali. Então o estilo é um pouco diferente, mas a gente não pode esquecer que dá pra perceber o uso dos sintetizadores nessa música também. E o bom da gente ter esse parâmetro entre Platonic Love e Back Hug é justamente pra ver que nem sempre as músicas synth-pop são felizinhas, igual Platonic Love. A gente também tem as músicas de synth-pop como Back Hug, que ali é um... Eu não sei explicar, mano, esse sentimento, mas ele é um sentimento mais pesado falando de romance, sabe? Em 2017, temos All Night, do Girl Generation. O último lançamento do Girl Generation como um grupo de oito integrantes antes de virar o ODD, né? No clipe a gente tem esse misto de Full HD, né? De como a gente conhece os clipes agora, a imagem, mas também tem os efeitos VHS, tem os efeitos em Bleach. E não somente no clipe, como na própria música, né? A gente vê o uso dos sintetizadores, que aí caracteriza como um synth-pop. E em 2020, pra fechar, temos Landed, do Day 6, com a Unity Even of Day. Do Day 6, que só tem somente o Young K, o Do Long e o Wonpil. E essa música, quando eu escutei, ela me passou um sentimento muito feliz. Não sei, eu escuto ela e... Tipo, me dá uma felicidade, assim, genuína, sabe? Eu gostei muito dessa música. E além disso, dá pra perceber o som dos sintetizadores aí, né? Ali, nossa, na música. Nossa, é uma música muito boa, velho. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, aí, dessa onda de synth-pop no K-pop. Vocês gostaram? Porque eu tô pensando em trazer vários gêneros que tem no K-pop, né? Porque o pessoal tem... Acha que K-pop é o pop, mas não. Na verdade, o K-pop, ele é mais um estilo, né? Será que aí pode vir mais um vídeo falando o que é o K-pop, né? Não é uma música. É um estilo em si. É uma coisa muito mais grande do que somente a música. Então, se vocês quiserem mais vídeos sobre subgêneros do K-pop, né? Desses gêneros que tem aí. Só coloca aqui na descrição qual gênero que você gosta. Que fala, nossa, mais um vídeo sobre rock, sobre ballad, sobre bossa... Nossa, bossa nova vai ter certeza! Desculpa se esse vídeo ficou meio grande. Porque eu realmente queria fazer um comeback muito legal, né? Com um conteúdo muito bom. Lembrando que eu não sou estudante de música. Eu realmente pesquisei tudo isso. Se tiver alguma coisa errada, me desculpe. Se tiver alguma coisa errada, por favor, coloca aqui nos comentários, caso você saiba. Caso você queira dar dicas de outras músicas de synthpop, à vontade, escreve aí embaixo. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, que é muito importante, né? Nesse comeback que eu tô fazendo aqui pro YouTube, que é muito importante pra mim. Diga pros seus amigos. Fala assim, olha, Dress voltou. Quem é Dress? Mas eles falam, olha que vídeo legal, eles ficando synthpop. E eu quero muito trazer mais desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E bom, é isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal também. Me sigam nas redes sociais. Tá aqui embaixo, tá aqui, ó. Me seguem nas redes sociais. Pra gente falar de K-pop e de Big Brother. Nesses meses aí que vai ter Big Brother. E se o podcast não tiver rolando, tiver vendo isso no dia do podcast, vai ver um podcast. Vai acontecer de noite, pô. Vai lá, se informe, pô. Mas é isso, gente. Muito obrigado, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.